Música Vou falar certas coisas Que o coração não diz Se não amar a verdade E se a alma não for feliz É que a vida tem certas coisas Reservadas só pra depois Quando a gente se encontrar com outras Que também conheceram o amor E não há sentimento escondido Que não venha provar seu valor Uns confundem e outros consolam Eles vêm pra dizer quem eu sou Vou lembrar outra coisa Que também aprendi Fechando os olhos da alma E sem querer resistir Não há nada sereno e seguro Que não tenha passado por Deus Mesmo quando o caminho é escuro Há uma luz apontando pro céu Basta olhar como surgem as coisas Onde é que elas vão terminar Se é o amor que conta o seu destino Elas são portadoras de paz Tenho enfim outra coisa Que eu não posso esquecer Mesmo sem ter certeza Mas eu prefiro dizer O que eu penso a respeito da vida É que um dia ela vai perguntar O que é que eu fiz com meus sonhos E qual foi o meu jeito de amar O que é que eu fiz com meus sonhos O que eu fiz com meus sonhos O que eu fiz com meus sonhos O que eu penso a respeito da vida Pra que eu não tenha vivido a tua E que não seja tarde demais O que eu penso a respeito da vida É que um dia ela vai perguntar O que eu penso a respeito da vida O que eu penso a respeito da vida O que eu penso a respeito da vida O que é que eu penso a respeito da vida Que no mundo vão continuar Pra que eu não tenha vivido à toa Pra que eu não tenha vivido à toa E que não seja tarde demais Amém